E hoje tô chegando à escola 6h15, sabe por quê? TDC noturno. A vida da professora brasileira tá fácil. 8 de fevereiro, quinta-feira, e é a primeira vez que eu tô tendo um tempo livre pra organizar um pouco da bagunça. Vou começar lá pelo meu armário, porque ainda não desencaixotei nada. Embora eu tenha poucas coisas, mas preciso colocar cada uma no seu lugar. Já mostrei pra vocês o armário deste ano, que é de aço, e não é legal, né, gente? Portas travando, prateleiras caindo, ano passado era melhor, mas em contrapartida temos essa colmeia, então preciso aproveitar certinho. Desse lado aqui, por enquanto, só tem livros de português e matemática, porque, adivinhem, história, geografia e ciências ainda não chegaram. E aqui estão todas as minhas coisas, graças a Deus poucas, né? Principalmente ali naquela primeira caixa. Aqui são livrinhos de historinhas, e ali são gibis, então só vou organizar rapidinho. Bom, então por enquanto ficou assim, deste lado, e assim deste lado. Tentei colocar coisas aqui, adivinha o que aconteceu? As prateleiras desabaram, então eu desisti. Liberei alguns nichos que estavam com materiais de anos anteriores, já encaminhei pras funcionárias. Estou morrendo de calor aqui, já vou parar com a arrumação, porque os alunos estão retornando da educação física. E esse ano tem novidade, alguns brinquedos chegaram aqui. Ficou tão bonito, olha só. Estou bem bonita e alegre, a escola com esses brinquedos. Então, cestou, cestou, com véspera de feriado, não é mesmo? Então, vem aí, né, o carnaval. Claro que eu não comemoro, vocês sabem que eu sou cristã. Buscaria em primeiro lugar o reino de Deus nesses dias. Porém, terei dias de descanso e dias também pra planejar o ano letivo. E espero poder registrar com vocês. Ficaria em casa até quarta-feira, meu povo. Pois é, uma das vantagens, né, de ser servidora pública são essas pontes e tudo mais. Mas, ó, já falei, hein, tem os pontos negativos, nem tudo são flores. E depois, vocês já sabem que este ano não tem lá muitos seriados, não tem pontes, vai ser barra pesada, que Deus nos ajude. E hoje eu tô na direção, nada de carona, nada de Uber. Então, vamos começar e que Deus abençoe a nossa manhã. E aí E aí Música Momento de paz, sala dos professores vazia, um pouquinho de silêncio para aliviar a mente. Música Bom pessoal, vamos a um resuminho da primeira semana. O que eu costumo fazer nesse período? Primeiro, organização e identificação de todos os materiais das crianças. Então, eu as oriento a colocar nome, turma, nome de escola, nome da professora em tudo o que elas puderem, porque elas costumam perder, esquecer na escola e com essa identificação fica fácil de encontrar o nome. Segundo lugar, essa organização, qual caderno vai para qual matéria? Eu digo isso não por mim, porque eu já expliquei, eu uso um só caderno, mas eles têm outras professoras, outras disciplinas. Então, eu os ajudei aí a destinar seus cadernos para as outras matérias. Orientei sobre o uso do caderno, código de cores, que tipo de caneta utilizar, quando utilizar caneta, quando utilizar lápis, como usar o caderno no sentido de não colar folhas, de não deixar muitos espaços em branco, de colar corretamente a atividade, não torta ou de ponta cabeça. Iniciamos o estabelecimento de rotina. Então, tem o jeito certo de aguardar na fila, o jeito de entrar na sala, de organizar a sala na saída, o próprio decorrer da aula, o início de uma atividade, a finalização, até chegar mesmo até a última aula, quando eu olho os cadernos e dou o visto. Tem várias coisinhas aí na rotina que eu posso detalhar melhor depois. Depois tem a escolha dos ajudantes, a entrega das atividades, a forma de recolher algum material que foi entregue. Enfim, depois eu posso detalhar melhor para vocês. Vocês podem também dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar no card, que ali é um pouquinho antigo, mas explica bem sobre a rotina para ensino fundamental. Apesar de ainda não ter feito a avaliação oficial de língua portuguesa e matemática, eu já aproveitei esses primeiros dias para ir conhecendo cada criança, observando as dificuldades, fiz algumas anotações e após, então, o feriado do carnaval, na próxima semana, eu irei, de fato, fazer essa avaliação e tabular todos os dados para poder iniciar o meu planejamento. E agora eu vou mostrar algo que vocês amam, que é o meu caderno de registros. Não é caderno de planejamento, é um caderno de registro do que realmente eu dei em sala de aula, o planejamento eu faço no computador. Então, eu vou mostrar as atividades que eu apliquei na primeira semana, foi uma sequência didática e o tema foi volta às aulas. Esse aqui é o meu caderno de registros deste ano. Tem vídeo aqui mostrando outros cadernos de anos anteriores, em vlogs, em detalhes, enfim. É algo que quem me acompanha já conhece. Eu não canso mais, né, de exibir desse ano, porque foi eu que fiz. E eu gostei muito dessa personalização. Fiz também este aqui, ó, pequenininho para anotações. Eu entreguei essa folhinha aqui para servir de capinha para o caderno. É um único caderno para as minhas matérias. Então, já fica identificado qual caderno é esse. Eu comecei a colorir, né, claro que eu não terminei porque eu não tive tempo, né. Eu faço isso quando eu tenho um tempinho livre. Mas as crianças coloriram para ficar bem certinho. Então, os primeiros dias foram de planejamento, formação. Depois vocês podem ver aqui toda a organização da rotina, apresentação da professora. Eu fiz essa dinâmica de socialização, que é bem legal, não é minha. Vocês podem ver aí o site, ó, de onde ela foi retirada. Eu apenas mudei algumas questões que eu não achei tão legais. Também fiz essa apresentação aqui, ó, sobre mim, um pouco sobre mim. E teve atividade para a criança também, tudo sobre ela. Emprega de kits de material escolar, identificação e organização dos materiais, as instruções sobre o uso do caderno, o código de cores, a apresentação da grade de horários. E na terça-feira, teve aula de educação física, teve aula de inglês e apenas três aulas minhas. Então, nós fizemos essa atividade aqui, minhas férias. Fotos do período em que eu fiquei de férias, eles desenharam esses momentos. Conversamos também a respeito, eles apresentaram, por isso que preencheu as três aulas. Na quarta-feira, eu não tenho aulas com essa turma. Eles têm outras matérias, como vocês podem ver. Na quinta, teve uma aula de educação física e depois eu apliquei atividade de leitura e interpretação. Promessas, eu simplesmente amo esse texto do Pedro Bandeira. Eu sou fã do autor, então eu sempre uso no início do ano. São promessas para o ano letivo, bem legal, quem não conhece. Em matemática, uma atividade bem tranquila, assim, de adição e subtração. Com pintura a partir de uma legenda. E aí, na sexta-feira, uma aula de arte e em língua portuguesa, nós fizemos leitura de leite, de gibi. Cada um escolheu o gibi, que iria ler. Fizemos também a atividade caça material escolar e a cruzadinha de material escolar. Pós-carnaval, hoje já é quinta-feira e teve reunião de pais. Foi bem legal, vieram 17 pais. Achei um número bom para uma sala de 31 alunos. E também tem aula, mas agora os meus alunos estão na educação física. Não vieram muitos. Estou aproveitando para organizar algumas coisas aqui nessa aula vaga. E amanhã tem aula normal. Então, eu volto com vocês na semana que vem. Quero saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês estão gostando do vlog. Se vocês quiserem que eu continue gravando a minha rotina de professora. Então, deixe um comentário, tá bom? Para eu saber que você está assistindo, que você está gostando. E aí, eu me sentirei motivada a continuar gravando. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Precisa se inscrever para receber os vídeos novos. Me ajude a indicar o canal para seus amigos professores. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.